Gente, notícia triste essa aqui, viu? Acabou de chegar, acaba de morrer nesse instante no hospital de urgência de Teresina o adolescente, filho da dona L.O.N. Viana quem é L.O.N.? Se tiver imagens ela foi morta a facadas pelo ex-companheiro na cidade de Altos o garoto que acaba de morrer, que era filho dela ela foi assassinada, o menino ficou dentro de casa e foi queimado o garoto tinha 13 anos de idade, se tiver imagens pode colocar, viu? Ele teve, olha o garoto, meu Deus do céu, gente olha ele brincando com o cachorrinho dele, viu? Se tiver o nome dele, me dá o nome dele 13 anos de idade, estava com 80% do corpo queimado o criminoso era o marido dela matou a mãe, atiou fogo na casa com a mulher dentro e o menino ah, porque tem a imagem, tem a matéria ao vivo, né? olha aí as pessoas aí, ó o menino de 13 anos vê se descobre, Ana Paula, o nome desse menino aí a polícia presente, viu? minha nossa senhora, vamos a Altos Ana Paula, que notícia triste boa noite, Ana Paula Oi Arnaldo, boa noite pra você e pra todos que assistem o Cidade Alerta o adolescente Flávio Henrique, de 13 anos estava internado aqui no Hospital de Urgência de Teresina há cerca de uma semana ele ficou gravemente ferido, né? sofreu graves queimaduras teve 80% do seu corpo queimado infelizmente ele não resistiu aos ferimentos a notícia foi confirmada pela unidade aqui de saúde que repassou pra nossa equipe a confirmação infelizmente da morte desse jovem o crime, né? chocou toda a população ele que é filho da Eliane Viana que foi morta pelo ex-companheiro que não aceitava o fim do relacionamento hoje inclusive teve até uma passeata uma manifestação lá em Altos as pessoas contra o feminicídio crimes que vem acontecendo sempre estamos noticiando nos jornais aqui, nos jornais do estado do Piauí e dessa vez, infelizmente o adolescente que estava na casa no momento em que o suspeito após esfaquear a ex-companheira atiou fogo na casa e ele foi o que mais saiu gravemente ferido dessa situação porque além do adolescente ainda não tinha outras pessoas na casa a mãe da Eliane, né? a Maria do Desterro de 84 anos a irmã, Joana de Andrade Pinheiro de 57 anos também estavam lá o suspeito, ele tentou tirar a vida após praticar esse bárbaro crime ainda segue internado mas já saiu a prisão preventiva contra ele o juiz já decretou essa prisão e assim que ele deixar a unidade de saúde ele será encaminhado para uma unidade prisional a polícia civil segue investigando esse caso e é muito triste essa notícia muita gente com esperança desse jovem sair do hospital e recomeçar a vida dele sem a mãe então essa é a triste notícia para essa sexta-feira e aí